Vocês não podem perder, agora sábado dia 21, às 21 horas, o grande encontro dos velhos de Pastoril. Sabe onde é? Na Praça do Arsenal da Marinha, lá no Recife Antigo. Vai estar todos esses velhos. Por exemplo. Eu sou o velho de gueta, o velho da macaca preta, faz de marco no velho da seta e comer muita buchada. Eu sou o velho de cafunelo, eu gosto de mulher. E eu, velho Mangaba, brincador dessa cidade, coisital, coisital, mas não pode rimar com o raba. Então tudo lá, sábado 21, às 21 horas, na Praça do Arsenal, o grande encontro dos velhos de Pastoril.